Então hoje vamos conferir o que teremos de novidades na atualização de hoje em Sanky C8, inclusive uma novidade inusitada, não informada em nenhum lugar aqui no jogo e nas notas de atualização do Face. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nanky C8, bora conferir então essas atualizações que estão até interessantes, tá? Estão um pouquinho acima da minha expectativa e inclusive vai depender de cada jogador, já que tem algumas recompensas aí que serão aleatórias também. Primeiro banner, nós temos o banner do Alone e da Comandante Pandora, que pra mim eles são dois tier 1. Se você não sabe o que é tier 1, são os melhores personagens, são personagens que vale a pena ter em todas as contas, tá? Então tier 1 vale a pena ter em todas as contas, tier 2 são ótimos, né? Mas se tem um, dá pra você escolher um ou outro ali, tier 2, tier 3 são opcionais e por aí vai. Se você não sabe o que é esses tier, vou deixar indicado nos cargos o vídeo de tier list que eu postei aqui no canal pra você descobrir quem são os melhores personagens pra você investir na sua conta, caso você esteja perdido em quem tem que investir os seus recursos, tanto livros azuis quanto despertar a armadura também, beleza? E lá vou separar por ti, né? Tier 1, tier 2, tier 3 estão, tier 1 tem que ter em todas as contas e Alone e Comandante tá lá também. Só que tem uma adenda aí, né? Porque segunda-feira que vem é a primeira e segunda-feira de cada mês e teremos o Gato da Fortuna. Ou seja, é a semana que segunda-feira você tem 600 gemas pelo menos na conta. Se você tem mais de 600, você vê aí se dá pra dar 10 tiros por dia, 40 tiros por dia, os baús que der dropada aí. Você vai poder escolher tanto o teu Comandante quanto o do Alone e eu vou dar 10 tiros só por dar tiro mesmo. Vai que vem um Alone aí, né? Se vem um Alone é duas cópias. E caso você não tenha 60 gemas, cara, esquipa. Gato da Fortuna é prioridade. Todos os banners retornam. As gemas perdidas no Gato da Fortuna, não. Beleza? Então fica a dica aí. E pra fechar, eles não se juntarão às invocações, né? Exclusividade somente quando eles estiverem no banner. Próximo evento aqui, esse banner de evento. Aqui são skins, mas é Pay to Win, então. Flopou aí pra quem é Free to Play. Vai durar 3 dias, né? 4 dias. Deixa eu ver, 11? Não, 3 do 11. Que aqui eu acho que a data tá errada. Então vai ser até terça-feira aí pra você seguir. Se você vai comprar essas ou outras skins que eu vou apresentar aqui pra vocês, tá? Mas Free to Play esquipa. Aqui temos Festa Fantasia. Não vai dar pra apresentar pra vocês esse evento porque ele começa amanhã. Então não tem como apresentar o evento que não começou, né? Mas eu acho que seja um evento que se for pra você ir pra Cidadela, tem uma temática de você escolher o avatar do seu personagem e ir lá na Cidadela pra pegar as recompensas. Se for, vai ser bem da hora. É um evento que vai durar, acho que até domingo, dia 11? Dia 11, dia 1º. Deixa eu ver quanto que vai sair dia 1º aqui. Dia 1º vai ser segunda-feira, então vai ser até domingo. Então, já teve o Crianças, né? Que era Doces ou Travessuras. Você tinha que ir lá com uma criança. O evento já te chama pra ir lá. Sabe quando você clica pra ir no PVP e ele já vai lá no Camus? Vai ser dessa forma. Só que aí você tem que estar com o seu avatar, né? O seu campeão da temática do dia. Aí teve Dia das Crianças. Aí depois teve Festa Fantasia. Aqui no caso você tinha que ir com alguém com uma skin. Então vai ter algumas temáticas diferenciadas aí. Não sei se eu vou postar vídeo. Qualquer coisa eu posto na aba Comunidade. Mas é isso daí. Gato da Fortuna, como citado. Dia das Bruxas, como citei ontem. Teve vários eventos novos com skins de eventos antigos. Ó, eventos repetidos com skins novas. Dia das Bruxas com a Deusa é um desses eventos, tá? Vocês vão conferir aqui também. O JJ Santuário, já postei, né? A minha luta no fim de semana. Se vocês não viram, eu vou deixar nos cards. Rank da temporada, né? Aquele evento que a gente vai ganhando recompensas. Conforme a gente vai subindo no elo do PVP dos Duelos Galácticos. Corrente do Destino também é outro evento. Que eu não lembrava desse nome. Mas é evento bem repetido também. E temos Aprisionando o Hacks. Que eu vou fazer aqui pra vocês. Pra verificar como é o recompensa, o resultado aí. E a dificuldade, beleza? Então, fechou. Então, vamos aqui na Festa do Castelo, primeiramente. Ó, esse evento eu vou começar agora pra vocês. Se eu não me engano, você só clica em Iniciar aqui. Você vai ganhar uma recompensa aleatória. E você vai indo, pegando essa recompensa todos os dias. Você vai ganhando uma recompensa aqui embaixo, beleza? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Onde tá o Iniciar aqui? Ah, cliquei na abóbora, tá? Ah, eu peguei cupons. Beleza. E já ganhei minha recompensa aqui. Amanhã eu devo pegar isso aqui novamente. Deve sortear talvez os outros quatro. E a gente vai pegando uma recompensa aqui de boa. Essas recompensas aqui é melhor, né? Mas a gente vai ganhar aí cinco fragmentos de graça, né? Só tem que jogar aí cinco dias, né? Deixa eu ver a data aqui. Aqui é até dia primeiro. Deixa eu ver. Dia primeiro vai dar na segunda-feira. A gente tem cinco recompensas pra pegar. Eu não sei como é que vai ser aí pra pegar todas as recompensas, sendo que deveria jogar cinco dias. Mas é isso aí. É só clicar em Iniciar. Que boa, né? Então, fechou. Vamos pro próximo evento aqui. É um evento de Pay to Win das skins, né? Tem que ter algum evento da semana e foi das skins. Quem quiser comprar as skins aí, saiu pressão. Nossa, 1.200 cupons os PSS. Caríssimo. Então, vamos pro próximo evento aqui. Esse aqui é de boa. É só você logar, você vai ganhar uma dessas recompensas aqui. Que é um evento de... Como é que fala? Você vai lá no inventário e vai usar esse item aqui. Você vai pegar um item aleatório. Deixa eu ver. Acesse a sua conta uma vez durante o período. E tenha 60 pontos de atividade. Vamos pegar essa recompensa aqui pra vocês darem uma olhada já. Aqui, ó. Peguei esses... Cara, as recompensas vão ser boas desse evento, viu? Eu ganhei três. Eu acho que seria uma aleatória. Vocês vão conferir já já. Aqui é o ranking da temporada. Então, é só resgatar mesmo. Super de boa. Dependendo do duelo que você já pegou. E falando em PVP. Eu vou jogar hoje e amanhã. Duas Galáxicas de duas vezes quatro. Eu estou no Imortal 4. Vamos ver se eu pego lendário esse mês ou não. Não sei se eu vou ter paciência. Mas eu vou ficar jogando. Eu tô querendo jogar com Valentine e Mayura, galera. Se eu jogar, se eu cair, não vai favorecer eu subir de ranking. Talvez eu faça esse sacrifício de ficar jogando com o time repetido hoje e amanhã. Se vocês quiserem ver essa empreitada. Ontem já teve a primeira parte, né? Eu subi do Imortal 5 pro 4. Tá gravado lá no canal Nem Live. Se você não me segue lá, vai lá. Dá a sua inscrição lá. E quando eu estiver online, chega lá pra gente bater papo. No Nem Live no YouTube e Nem Play. Nem Play SS lá na Twitch, tá? Live nas duas. Então, eu vou fazer dez tiros diários. Então, fechou. Já troquei aqui. Aqui eles estão dando os meus códigos sempre, né? Pra variar. Aqui nada de interessante. Eu não vou trocar, não preciso. Aqui eles acrescentaram a Saori, tá? Então, se você ainda não tem a segunda skill da Saori, eu postei a revida da Saori no fim de semana. Se você não viu, link nos cards. É importante a Saori ter sua skill 2 no nível 5. Então, tá aqui. Eles acrescentaram a Saori. Muito bom. E tem a partir do Saga Maligno. Orfeu e Saori são as melhores opções aqui pra vocês pegarem, tá? Dois upskills aí por 50 gemas. Top demais. Mas lembrando, olha o Gato da Fortuna. Gato da Fortuna é mais importante. Se não der pra pegar agora, vai esperar daqui duas semanas que volta, né? Normalmente, esse baú vem a cada duas semanas. Restante, eu não acho que vale a pena. Aqui é o baú flopado da Saori, né? Porque pode vir classe A e B. Então, não acho que vale a pena. Baú é 10 gemas, 15 gemas que vale a pena. Então, seria só isso mesmo. O 2x pelo 4x, pra quem tem aí também, vale a pena trocar. Dia das Bruxas. Ó, o Dia das Bruxas. O Resgate da Deus é esse, né? Que tava escrito Halloween lá, mas é nada. Você vai fazer as missões aqui. Hoje a gente, cada dia deve dar recompensas diferentes. Hoje é já que, sei lá. Completou tudo, seguiu os fragmentos de personagens femininas. No jogo. E é só isso. Vai durar até domingo também. Cadê do destino? Você vai escolher um personagem aqui. Antes eu escolhi o Tanato, que dava baú de diamante. Vamos ver se vai dar baú de diamante aqui novamente. Aí, vamos ver se o baú vai dar baú de diamante de novo. Aí, viu? Vamos ver outro personagem aqui. Vamos escolher o Poseidon. Dá pra você fazer esse 3x por dia. Ó, cupons, cara. Prefiro cupons. Aqui você tem que descobrir quem que vai dar as mais recompensas. De interessante aqui. Esse aqui, gema comum. Pô, a gente tem que achar quem que é o clamor de Atena, né? Se achar o personagem que é o clamor de Atena. Aqui não tem o diamante não. O diamante dá pouca coisa, galera. Deixa eu só conferir aqui. Não, se você tiver muito diamante, nem vale tanto a pena assim. Ó, vamos ver aqui usar os cupons que eu ganhei agora. Pô, ganhei foi perto de ativação, velho. Que loucura. Cadê aqui do... Dos diamantes. Ó, o diamante. Onde tá você? Tá aqui, ó. Vim, esse diamante. Isso porque eu abri dois. Ou seja, um deve ter dado dez, outro quinze. É pouca coisa. Então, só tem que decorar lá. Aí, o que você achar mais recompensas. Vê, repete pra ver se vai dar certo ou não. Porque, às vezes, você repete e dá outra coisa. Total gasto, né? Evento peito ruim. Doçura e travessuras. Você vai ganhar esse espirulito aqui abaixo. Pra você trocar nesses itens aqui. O melhor é o fantasma. O fantasma, ele dá o fragmento de livro. De habilidade. Pode dar. Aí, eu vou abrir aqui no final do vídeo. Os meus pra vocês, tá? Aqui, algo que você vê aqui. Esse é o segundo melhor. Pode dar aí diamante, né? Vinte diamante. Pedra de fortalecimento. É interessante, né? Que é da vontade que você tem lá. Esse aqui também é legal. Pode dar cem de vigor e diamante. Vinte diamante, tá vendo? Os itens mais raros. E o mais pai é o abóbora, né? Pode dar caixa de Cosmo SS. É ridículo. Só que pra quem é novato no jogo, que Cosmo SS vale a pena. Mas depois que desbloquear o altar, não vale a pena. Caixa de flores. Eu não faço tanto questão assim. E quando acabar, se sobrar pirulito, você troca em cupons também. Que é uma coisa boa. Aqui, ó. Vai ter algumas missões extras. Algumas missões até... Legal, né? Estão tocando aqui tesouro do santuário. Que é um baú legal. Que você pode ganhar aí gema avançada, né? Que é o mesmo baú do PVP milita. Certo, galera? Eco das ruínas. Nada demais aqui. Missões extras. E acabou. Ah, galera. Estou viajando. Esses doces aqui, ó. Os pirulitos aqui. Você vai pegar nesse coletar doces, tá certo? O coletar doces, aparentemente, parece que vai ser diário até domingo. E aí você pode trocar isso tudo aqui, ó. Você pega 4, 7, 9, 13, 16 doces. E aí você troca nesses aqui, ó. Lembrando que tem tentativas diárias também, tá certo? Então, eu pelo menos vou trocar duas vezes aqui no fantasminha. Duas vezes aqui na bruxinha, no chapéu, pelo menos. Beleza? Agora eu vou abrir os meus pra vocês verem as recompensas que podem vir, ó. Com 1, eu ganhei aqui 20 diamantes. 10 frags, paia aqui. 10 refinos. Logo aí 100 de vigor, que eu nem queria agora. Mais 10 frags, paia e 10 aqui. Pô, tá dando muita recompensa boa, cara. Muita recompensa boa. Agora nós vamos conferir aqui o selo do Hags, né? Vamos ver como é que vai ser isso daqui. Já tem 1%. Eu nem causei dano dele. Deve ser por causa que vai ser compartilhado com outros jogadores. Isso aí já é um problema também. Aqui a gente vai ter que fazer algumas pontuações pra receber as recompensas aqui. Essa pontuação, pelo que eu li aqui nas regrinhas, você pode ir aqui. Serão diárias essa pontuação, o reset dela, né? Pelo menos vai ter alguma pontuação ali. Aí, ó. É... Isso aqui, free to play, não passa, né? Provavelmente. Mas, enfim. Vamos fazer uma luta aqui. Você pode enfrentar o Alone e depois o Ra. Você pode enfrentar o Alone e depois o Shun. E, posteriormente, depois que derrotar os dois, você elimina o Hags, tá? Eu vou pegar meu time padrãozinho aqui de... De boss de legião. Vamos ver o que que acontece. Ah, as habilidades dele é diferente aqui também. Como vocês podem ver, ó. Causa 200% de dano costa para todos os inimigos. Reduz em um ou custo de energia em ambas as equipes. Quando nos perder, ele elimina todos os efeitos de controle. Tá, né? Ó, o dano que ele tá causando é bem baixo. Tá, então... Isso aqui é, na galera, já todo seis estrelas, né? Mas, eu não sei se você ainda não tem todos os personagens seis estrelas. Se vai haver necessidade também de você levar o furandeiro ou não. Nessa situação aqui, a melhor opção é o Lime de Verme, caso você tem. Se não, tem aí a Marim também, né? Que é a formação, a opção mais free to play. Obviamente, também, isso aqui vai favorecer quem tem mais tempo de jogo. Quem tá começando o jogo, provavelmente, não vai pontuar tão bem, né? Porque a galera sua ainda não está upada. E são cinco rodadas. Se eu não me engano. Ó, então meu dano foi... Zero, né? Quanto vocês podem ver aqui? Sei lá, quanto foi meu dano. Vamos ver o resultado agora. Ó, o meu aqui, ó, ponto de hoje, ó. Deu cinquenta pontinhos. E é isso. Você vai causar dano aqui no... Alô, não vai causar... Deixa eu ver se dá pra ir nele de novo. Ah, dá pra ir nele de novo. Nossa, que zica. Então vamos pular essa parte aqui e vamos continuar o vídeo aí. Olha, primeira rodada com redução de custo de energia, né? Pô, aí fica show. Passa aqui, ó. Então, beleza. Vamos pra próxima parte aqui. É só causar dano de boss. E aí você vai melhorando as suas recompensas, beleza? Se você tiver entendido alguma coisa errada aqui, deixe aí nos comentários. Fechou? Mas qualquer coisa tem as regrinhas lá pra ler também. E antes que eu falo da última surpresa que está na capa do vídeo, inclusive, né? Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo. Pra deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Cara, a última novidade, sim, o Shura já está disponível pra nós testarmos. Olha só. Aqui, ó. O nome dele já. Espectro de Shura de Capricórnio. Ficou o nome dele aqui em PTBR. Então você vai aqui, ó. Pra testar, caso você não saiba, clica na carta, clica no comentário, vai em guia e clica em provação. E você poderá testar o Shura. E verificar o que você acha dele, da tradução dele também, e um pouquinho da gameplay dele. Beleza? O Shura, eu acho que ele vai vir aí. Sei lá, talvez, semana que vem nos duelos sagrados. Quem sabe possa ser esse o indício. Mas é isso, Cavaleiros de Amazonas. Essas foram as novidades de hoje. Comenta aí o que vocês acharam, cara. Eu gostei muito das novidades. Ficou bem melhor do que eu imaginei. Semana que vem, nem tem expectativa que vai ter uma semana muito top. Por causa das recompensas aí. Mas, olha aí, ó. O Shura aí tá top aí pra vocês verem. Eu não cheguei a ler todos os skills dele ainda pra saber se tem alteração. Mas, é isso daí, galera. Comenta aí se você tá hypado pelo Shura ou não. Por enquanto, vou fechando o vídeo por aqui. Pra mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter os indicados nos cards. Como o PVP melee, a tier list. Não sei se eu deixei algum outro vídeo indicado lá. Confere lá. Tem isso aí na tela. Valeu e fui. Tchau. 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 Tchau.